Música E aí galerinha meu todo, que beleza? Chafeu Moral por aqui, pode dizer? Chafeu Moral aí, Chafeu Moral aí, ó Começando aí, aprendendo a descarregar o caminhão primeiro Pra depois pegar a linha aí Chafeu Moral aí, jogando duro aí, ó No cimento, obras estruturais É meu pô Será que eu sei pintar? Opa, você não disse isso, né? Vamos ver, né? Tá no trato aqui, é alcoó, é? Tá virando alcoó, não tá, essa coisa agora? E aí, meu pô Vamos aqui agora já na R101 Nossos amigos aí Mais uma conexão, né? E o pessoal ali do Salvador Estava aqui, botando o pessoal Estava aqui, segurando o garrafo Tira de Santana na Choror Tira da Saudade Governador Mancavila Tá virando a ansiedade Esse governo aí, vai ver o meu Esse governo, eu acho que eu faço aí Um chapéu de verdureiro Já tô pronto Já tô pronto pra fazer os horários Puxar a salada brasileira E aí, tá tudo Esse aqui, tá ali Tá aqui, né? E pra acelerar, né? A gente tem busca na Cidade Sol Agora dizem que é Bahia E posteriormente E agora tá com fica, né? Pra finalizar o contrato ali Se Deus quiser isso aqui Dá tudo certo Vamos abrir a roxão aí Vou filmar agora pra vocês A frente do chão E é isso aí, ó É, R101 aí Nossa, só alegria Ó o amor Então, eu tava correndo Aqui, ia Sem cena de calo direcionado E você tá ficando só, você tá ficando assim, vai fazer Você tá doido É pressão demais, você não entende, cara Nem o maior surfinho se entende de nossa onda Eita, cara E hoje tá bonito, nossa Deus É uma grita, é pôr e cacete Esse motor aí O chute da conta é sério e ninguém capeta, né Mandar uma praça aí pra toda a galera aí que se inscreve no canal aí Que é inscrito aí, entendeu E praça pra todo mundo aí, por Urologia Vlog Uma praça pra Cabelo Batateiro Pra Carlinhos Rodadores Ria-2 Mozão, pra todo mundo aí Carlinhos Ria-2 Pra todo mundo aí Carlinhos Ria-2 Todo mundo que tá aí que é inscrito no canal aí Cabo Nense aí, Carlinhos Ria-2 Mandar um abraço aqui pra minha Proque Carlinhos Ria-2 Mandar um abraço pra Penetra E mandar um abraço pra todo mundo aí E pra Madruga Estamos aqui no Café Tom Preto É desse modelo, dessa qualidade Valeu É isso aí, meu É... Não tenho o que fazer É só botar pressão, né Se inscreva no canal lá Deixe seu like Compartilhe esse vídeo, né Graças a Deus já Estamos chegando bem perto de 1.100 inscritos, né E isso aí tudo eu dei pra vocês, né Se fosse vocês eu não ia chegar nessa meta, né Então eu agradeço de coração mesmo aí a todo mundo aí Que compartilha, que se inscreve Que curte aí os vídeos do Café Moral Porque eu comprei uma câmera GoPro Tá perto de chegar Assim que ela chegar aí Vai melhorar bastante os vídeos aí do canal Valeu É isso aí, YouTube Aqui a gente mostra a... É... A dura realidade nossa, né Que a gente enfrenta aí E... Mas é isso aí Tem que fazer com amor, né Fazer o que gosta E sem perder, né O que mais importa é isso aí Valeu Então é isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo aí Tamo pronto Pronto, falei Oi